Fala galera do canal, aqui quem fala no Tonstones e hoje eu quero falar sobre o Valhalla Frequency Echo Outro plugin gratuito da Valhalla, pra quem não sabe, eles tem dois E esse aqui é o segundo, eu vou estar falando sobre ele aqui hoje no canal Primeiramente, rapidinho, quero só falar rapidinho sobre o Instagram Gente, muito obrigado, a gente está em 645 seguidores Tipo, vocês são demais da galera que está se seguindo aí Pô, estou postando dicas diariamente, cara, o Instagram já está comprou muita dica Agora a gente está passando por um visual novo, testando umas coisas novas aqui As dicas vão continuar vindo, vai continuar vindo em formato de vídeo Continuar em formato de foto Agora a gente está com esses carrosseis infinitos aqui Que eu acho muito legal Estou assistindo no telefone, pra você poder ver as dicas melhores Esse aqui eu acabei de postar, saiu agorinha pouco mesmo Sabe, 18 minutos Mas é isso gente, vamos lá, dá uma olhada aqui A Tonstones Oficial no Instagram, tá Vou estar postando várias coisas aqui no futuro Principalmente em relação a alguns materiais novos que eu vou estar trazendo Então, fique ligado aí E se conectem aí, sabe Tipo, tira dúvida no Instagram, me chama no chat Adoro resolver as perguntas, galera Mas bora lá, bora focar aqui no plugin O Valhalla Frequency Echo nada mais é do que um plugin que cria echos incríveis Sabe, ele tem uma mistura de um chorus com emulação de analog echo Sabe, tipo, é uma parada bem doida, bem engraçada de se usar Sabe, e ele é relativamente muito simples de se usar Sabe, então vamos lá O que a gente está olhando aqui quando a gente está falando sobre o Valhalla Frequency Echo Primeiramente, onde botar o Frequency Echo na sua música Se você jogar ele em cima de um canal No caso, eu estou usando ele no vocal Se você jogar em cima de um canal, talvez não soe tão legal Por quê? Porque você tem que usar ele na forma de sends and returns Pra usar ele na forma de sends and returns É muito tranquilo Você vem aqui no FL Studio No caso, eu estou usando o vocal one aqui É esse meu canal aqui Você vê que eu estou jogando ele para o meu bus E do meu bus, eu estou jogando ele aqui no meu long delay Que é essa opção aqui do Frequency Echo Eu recomendo, porque esse plugin Ele meio que dá uma sambiada de vez em quando Uma sambada, sambiada Uma sambada Eu recomendo você fazer isso aqui, ó Nesse plugin, assim Assim E aqui nessa região Faz isso aqui Em relação ao plugin mesmo, sabe Então, isso aqui é uma coisa que ajuda muito a controlar O nosso Echo Mas bora lá, o que a gente tem? A gente tem um botão de mix Como a gente está usando esse plugin aqui Numa forma de um send Ou seja, a gente precisa ter um mix 100% Para que só o sinal processado saia do canal Em segundo lugar, a gente tem um delay Esse aqui, ele coloca um delay Entre o sinal começar a funcionar E o Frequency Shift Que é isso aqui E aí você tem um Feedback Clássico de qualquer Echo barra delay Qual vai ser o volume do Feedback E aí você tem um Low Cut Que é como se fosse um equalizador interno aqui E um High Cut Mas você viu que eu já coloquei outro aqui Porque É Sabe Porque sim A gente precisa controlar o meio Então, vamos lá Vamos mostrar aqui um pouco da capacidade dele Onde é que eu estou usando ele para começar? Já falei que eu estou usando o meu vocal Olha como é que ele é legal Só que ele pode poluir um pouquinho a sua música Então Vamos usar com cuidado Eu só rapidinho Quero só tirar uma dúvida Teve um usuário Eu vou botar o screenshot da dúvida dele Ele perguntou Ronto Como é que eu usaria isso Só se eu quisesse Utilizar em um pedaço do vocal Bem cara É bem simples O que você faz é o seguinte Você seleciona uma região Que você quer Sei lá Digamos que eu queira que só funcione aqui no final Aí você vai vir aqui No seu Sands Você vai fazer o seguinte Tá aqui Esse meu canal Tá jogando para cá E desse aqui Eu estou no Long Delay Eu vou abaixar o Long Delay todo Vou clicar Initialize Song with Disposition Ou seja Toda vez que eu der Play Ele sempre vai começar na posição zerada Aí eu posso criar Aqui Aqui O meu Clip de Automação Você vê que ele automaticamente Vem para cá A ideia é fazer isso aqui Abrir o Clip de Automação E instantaneamente Fechar ele de novo Assim Lembrando que Não faça isso aqui Porque isso aqui é tipo Muito mais do que O delay permite Sabe Que se você botar aqui no máximo Você está vendo que Ele marca 125% Mas se eu trouxer ele no máximo aqui Digamos que o máximo seja aqui Ele joga no máximo Mas A automação Acha que é 100% Mas na real É 125% Então você tem que jogar aqui Mais ou menos Ah Eu não sei onde é esse valor Especificamente Cara Relaxa Você vem aqui Você deixa no 100% Você vem em Copy Value Você vem aqui Paste Value Pronto Agora Esse 80% É igual ao 100% aqui Aí você tem que fazer É nesse caso aqui Deixa eu só aumentar Isso aqui pra trás Ah cap Pera aí Foi Ficando esse eco Mix Você vê que Eu só estou Aplicando em um ponto Então Essa aqui é uma dúvida Muito boa Essa aqui é uma técnica De mixagem Muito legal Eu utilizo bastante Mas bora lá Então Vamos brincar um pouquinho Aqui com o nosso vocal Eu vou deixar ele aberto 100% do tempo Sem muito estresse Deixa eu só baixar aqui Fazer aqui Uma automação Bem grande Eu vou deixar ele 100% Que ele vai ficar Eu vou deixar ele 100% Com Rewap Você viu que é um plugin relativamente muito simples Eu vou fazer o seguinte, vamos tentar usar ele aqui no nosso buildup Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com ele pra cá E fazer assim Espera Vou baixar isso aqui pra cá O que eu vou querer fazer é o seguinte, eu vou querer usar ele aqui no nosso buildup Ou seja, ele vai ficar aberto pro nosso build Mas ele vai descer Graduativamente no drop E eu vou querer fazer o seguinte, eu gostei desse shift aqui Que é o shift de frequência que deixa a parada mais animada pra cima ou menos animada E aí o que eu vou fazer é o seguinte Só balança isso aqui, volta no zero, dá uma balançada Aí você vem aqui no last tweaked Faz create automation clip Ele automaticamente vai criar um automation clip para o hollow frequency echo long delay O meu shift de frequency Joga pra cima E depois joga pra baixo Aqui então Copy value Face value Vamos ver como é que fica Não ficou legal Não ficou legal Isso acontece, sabe? Normal Experimentar com música é exatamente isso aqui, não tem muito estresse Beleza Então bora lá É isso Tipo pra esse plugin Relativamente muito simples A gente pode experimentar com os times Os delaysync aqui dele A gente pode deixar no free Porque aí a gente tá A gente tá mexendo aqui Mas se eu deixar por exemplo Aqui Eu que tô controlando Então isso aqui seria 1.8 dots Que tem uma diferença de 1 barra 8 Normal É isso aqui É isso aqui Mas é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí e se inscreve no canal Espero ter respondido a dúvida e aquele inscrito E é isso gente, valeu E até a próxima